Olá, alunos! Novamente aqui, mais uma aula de ciências, aula 8. E nós trabalhamos na nossa aula anterior sobre magnetismo, né? Então, vamos retomar um pouquinho aqui de onde a gente parou? Vocês lembram que eu sugeri uma pesquisa no final da aula? Se fez? Eu espero que sim, né? Então, esta pesquisa, se você se aprofundou, buscou vários sites, várias informações, você deve ter encontrado que o magnetismo está presente nos televisores, nos geradores, nos aparelhos telefônicos, nos celulares que vocês utilizam agora, na TV. Eu estou chegando aí para uma aula para você por conta do magnetismo, tá? Ah, então são muitas, né? Nos motores dos carros, nas fábricas, os geradores, os transformadores. Então, são muitas atividades do nosso dia a dia que envolvem a presença do magnetismo, certo? Então, na aula anterior a gente falou sobre magnetismo, falamos sobre ímãs, sobre a questão, né? Dos polos se atraírem ou repelirem e retomando, então, nós daremos continuidade nesta nossa aula sobre magnetismo, tá? Então, vamos lá começar? Nós vamos falar nesta aula um pouquinho sobre campo magnético e linhas de campo. Você já ouviu falar nisso? O que seria esse campo magnético e essas linhas de campo? Campo magnético é a região do espaço capaz de exercer forças. Então, olha só essa imagem que nós temos aqui. Vocês estão vendo o ímã em azul o polo sul e em vermelho representando o seu polo norte e vocês conseguem ver aquilo que parecem desenhos em volta desse ímã? É justamente esta região onde acontece o que a gente chama de campo magnético, tá? Então, o campo magnético nada mais é do que força que é produzida por este ímã, certo? Forças que atuam sobre cargas elétricas em movimento e em materiais que têm aquelas propriedades que nós falamos na aula anterior, propriedades magnéticas ou ferromagnéticas, tá? Então, o campo magnético nada mais é do que essa área, esse espaço capaz de exercer força sobre o objeto metálico. E o que seria linhas de campo? Essas linhas de campo, elas são uma representação do campo magnético, uma representação daquela força promovida ao redor do ímã, tá? Então, por convenção, essa convenção, né? Quer dizer que vários pesquisadores, cientistas, juntos, definiram que essas linhas, elas têm início sempre no norte e terminam no sul. Então, olha só no desenho lá, saindo as flechinhas do sentido do polo norte ao polo sul. Então, sempre o início das linhas de campo começa no polo norte e terminam no sul, tá? Essas que estão incompletas, ó, ela sai do norte, né? Mas ela vai chegar aqui, tá? Então, qual que é a diferença de campo magnético e as linhas de campo? O campo é a força promovida. As linhas de campo são as representações dessa força, ok? Continuando, então, aqui nós temos a imagem A representando essa força, que é o campo magnético. E na imagem B, nós temos as linhas de campo, que são as representações dessa força. Sobre esse campo magnético, você sabia que a Terra, ela é um grande ímã? Que ela pode ser considerada um grande ímã? Você já ouviu falar nisso? Por que será que nós podemos considerar o planeta Terra como um grande ímã? O nosso planeta, ele apresenta o seu próprio campo magnético. A gente vai entender um pouquinho melhor aqui. Olha só. No planeta, nós temos o polo norte e o polo sul, certo? Ficou denominado polo norte a região acima da linha do Equador e abaixo da linha do Equador ficou definido como polo sul. Então, isto é o polo geográfico da Terra, tá? Então, acima aqui é o polo norte geográfico e abaixo é o polo sul geográfico. Mas, o polo magnético da Terra é o oposto. Olha só que interessante. O norte geográfico da Terra nada mais é do que o polo sul magnético. E o polo sul geográfico nada mais é do que o polo norte magnético. Então, guarda aí que é sempre o oposto, tá? O polo geográfico é o oposto do polo magnético terrestre. Beleza? Então, é esses polos presentes na Terra que fazem com que ela seja um grande ímã. Mas, vamos entender melhor isso aqui. Olha só um desenho aqui para ficar mais fácil de visualizar onde que são os polos geográficos e os polos magnéticos. Polo norte geográfico corresponde ao sul magnético. Polo sul geográfico é o polo norte magnético, tá? Segundo as teorias mais aceitas, a Terra é um grande ímã porque no seu núcleo, lá no interior da Terra, onde a temperatura é muito alta, metais existentes lá, como o ferro e o níquel, estão derretidos, estão no estado líquido e com muito movimento lá no interior do núcleo. Por este motivo, ela é capaz, então, de produzir esse campo magnético. É por isso que a gente fala, então, que a Terra é um grande ímã, certo? Há evidências, então, de que os polos terrestres, os polos magnéticos terrestres, eles mudam lentamente e que com o passar do tempo eles podem inverter. Então, o que hoje é o polo sul magnético pode mudar, pode ser que daqui a algum tempo ele passe a ser o polo norte magnético. Então, tem vários estudos acerca disso. Isso já aconteceu em outros momentos no nosso planeta, essa inversão de polos, tá? E se acontecesse hoje? Você consegue imaginar o que aconteceria com o nosso planeta? Será que isso ia ser grave, uma ameaça? Há muita pesquisa, né? Mas, talvez, algumas ameaças aconteceriam. Por quê? Porque os polos, esse campo magnético produzido pelo nosso planeta, ele protege a nossa superfície. Esse polo, ele impede que parte da radiação solar chegue até o planeta. Então, isso poderia afetar a temperatura, maior incidência de radiação chegando aqui para nós, isso ia afetar a vida dos seres vivos, né? Então, alguns problemas, sim, poderiam surgir. Além disso, a tecnologia também seria afetada, porque muitos satélites que estão em órbita também seriam afetados, tá? Então, se isso acontecer, né? Isso já vem acontecendo lentamente, a gente teria algumas mudanças aí no nosso planeta. E os cientistas têm imagens de satélite, esta é uma delas, tá? Mostrando, então, essa lenta inversão de polos que acontece no nosso planeta, certo? Mas, por enquanto, vamos manter a nossa preocupação, o nosso cuidado contra o coronavírus, né? Não vamos entrar em desespero que, se isso vir a acontecer, provavelmente não será tão já a ponto de afetar a nossa vida, ok? Então, vamos continuar aqui falando sobre esse campo magnético da Terra. Quando a gente fala em magnetismo, além de imã, muita gente se lembra de bússola, né? Esse é um instrumento que foi criado pelo ser humano e é considerado até hoje uma das maiores invenções humanas. Por quê? Porque quando a bússola foi criada, ela ajudou muito, ela teve um impacto muito grande na sociedade. Ela ajudou muitos comerciantes na época da navegação. Ela, então, é um material, um objeto criado para orientar as localizações geográficas, tá? Então, é considerado uma grande invenção humana. Como que ela funciona? Então, tem uma agulha lá na bússola. Essa agulha, ela é imantada, né? Então, ela é atraída pelo polo magnético terrestre. Então, o polo magnético da Terra, o polo norte magnético da Terra é que atrai essa agulha, tá? Por isso que ela vai orientar a localização, né? As coordenadas ali para a pessoa que está utilizando. Então, aqui, vocês podem perceber que ela é recoberta, revestida de vidro. Isso é para evitar a interferência de outros metais, tá? Aqui, a agulha imantada, né? Presa a um eixo. Se pode perceber aí que no fundo dela está presente ali a rosa dos ventos, que em geografia vocês já devem ter visto. E, né, lembram-se que a rosa dos ventos orienta, ela mostra as coordenadas geográficas, os pontos cardeais, né? Esses pontos cardeais, então, que vão ser indicados com a utilização da bússola. Então, olha só, essa agulha, ela é apontada, então, ela fica ali presa, né? Num eixo, como eu falei, apoiada nesse eixo e ela vai apontar sempre para o polo norte magnético da Terra, tá? Esse é o princípio do funcionamento dela. Então, aqui, novamente, mostrando a agulha presa, né? Que é a imantada, a rosa dos ventos ao fundo. Aqui, o que eu já falei, né, sobre a bússola indicar, a agulha da bússola indicar lá o polo norte magnético da Terra. Então, para fazer uma bússola de baixa precisão, os materiais que você vai precisar são um ímã, uma agulha, um pedaço de isopor ou até mesmo de cortiça, que é aquele material usado para fazer a rolha do vinho, uma fita adesiva e uma vasilha com água. O que você vai fazer depois disso? Você vai, primeiramente, magnetizar a sua agulha. Você vai pegar um ímã, vai passar a friccionar sobre essa agulha num único sentido, algumas vezes. Isso vai fazer com que as partículas internas lá da agulha, lembram que estão todas desorganizadas, se organizem e aí sim ela vai passar a se comportar como um ímã. Então, você prende depois essa agulha lá no isopor ou na cortiça com a fita adesiva. E aí, por fim, basta colocá-la na água, na vasilha com água. A agulha vai apontar para o polo norte magnético. Então, a ponta dessa agulha vai estar indicando, você já sabe que a localização, o sentido que ela vai estar indicando é o polo norte magnético terrestre, porque é ele que atrai o ímã, ok? Então, fica aí a dica de uma experiência bem simplesinha que se pode estar fazendo em casa. E agora, chegou a hora da gente praticar um pouquinho sobre isso. Sobre o magnetismo terrestre, campo magnético, linhas de campo, né? Vamos lá? Então, a primeira questão do quiz de vocês. Analise a alternativa correta em relação às bússolas. Alternativa A. As bússolas são pequenos ímãs que se orientam de acordo com o campo elétrico da Terra? Alternativa B. As bússolas são capazes de apontar na direção exata do norte geográfico? Alternativa C. As bússolas são úteis em qualquer região, será, do planeta? Ou a D. As bússolas são agulhas magnetizadas que se alinham de acordo com o campo magnético da Terra? Qual seria a mais adequada resposta, né? O conceito mais adequado aí para definir uma bússola? Vamos lá? Vou dar um tempinho para que você possa responder aí. E aí? 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 E aí 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 retorna. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí, qual é a resposta correta? Então olha só, na alternativa A, o polo norte do ímã está apontando para o polo norte da bússola, da agulha. Não é o correto porque polos iguais, desculpa, polos iguais se repelem. A alternativa B, o polo sul da agulha, ou seja, a tração aqui por conta das cargas opostas, dos polos opostos. Então essa é a nossa resposta correta, a agulha seria aqui repelida, porque são cargas iguais, aqui a mesma coisa e aqui ela, o polo norte com o sul até tem a tração, mas ela estaria puxada como está aqui e não desse jeito. Então a agulha desta bússola, se a gente posicionar o imã dessa forma, é assim que ela vai ficar, é essa sua orientação em relação a esse imã. Ok? Vamos para a próxima? A explicação mais adequada para a existência de polos magnéticos na Terra, qual é? Qual seria essa explicação? Se deve aos espaços vazios no interior do planeta? Ao núcleo do planeta, onde tem ferro e níquel? Aos elétrons livres em todos os espaços do planeta? Ou ao núcleo do planeta, onde há muitas rochas? O que você me diz? 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 E aí 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 Questão 5, essa de completar as lacunas. Por convenção, numa decisão, denomina-se que o norte do ímã, o lado que aponta para o pólo magnético terrestre e o sul do ímã que aponta para o pólo, qual deles? Magnético terrestre. Então, o que você precisa fazer? Pensar qual é a alternativa que vai preencher as lacunas corretamente. Então, se você assinalar a letra A, você vai estar me dizendo que aqui é o sul e lá é o norte, né? Se marcar a letra B, que aqui é o norte e lá é o sul e assim por diante. Então, vou dar um tempinho para que você pense aí qual é a alternativa que completa, corretamente, e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto